Boa noite pessoal, o Cresce está on, está te conectando aqui no Hotel Rio Autumn Palace em Copacabana. Estamos com o Heitor Kuzi, ele é o CEO do CIG 360 e o Heitor vai conversar um pouquinho aqui com a gente porque ele foi um grande idealizador desse evento, né Heitor? Prazer aqui no nosso Cresce. Pessoal, muito obrigado que vocês estão aqui com a gente. E eu gostaria que você falasse um pouquinho do que a gente está fazendo aqui hoje, qual o objetivo desse evento e do que se trata o CIG 360. Nós estamos aqui hoje no Rio Autumn, aqui no Rio de Janeiro, fazendo o CIG 360 Leadership. É um evento que atrai as lideranças da cidade, como nós já fizemos isso em 10 ou 12 cidades do Brasil e pelo menos em 10 países, atendendo as lideranças para promover e apresentar o CIG 360, que é o maior evento imobiliário da América Latina, que nós vamos fazer de 15 a 17 de outubro em São Paulo. E estamos aqui para convidar você, para mostrar para você tudo o que vai acontecer em São Paulo em outubro. Então, fala um pouquinho pra gente sobre o fato desse evento, ele ser abrangente, não somente focado na classe profissional de corretores. O nome do CIG 360 é CIG 360, porque ele abrange 360 graus do mercado imobiliário. São profissionais de todo tipo, corretores, engenheiros, arquitetos, contadores, advogados, ou seja, os profissionais. E, por outro lado, o mercado, as empresas, os grandes produtores de software, de conteúdo, de tecnologia, as grandes construtoras, incorporadoras, imóveis internacionais, todos no mesmo projeto de desenvolvimento, de um movimento para transformar o mercado imobiliário brasileiro. Nós só fazemos isso se todos nós, inclusive você, estiver conosco num projeto dessa magnitude. A gente pode dizer que o CIG, ele inclui todos os entes do setor e não só do mercado. Ele é muito mais abrangente, vamos dizer assim. Sim, os 360 que a gente chama, tem 96 temas que serão tratados lá que abrangem todo o mercado imobiliário. Direito imobiliário, logística, shopping center, varejo, saúde, hospitality, residencial, loteamento comercial, software, tecnologia, inteligência artificial, marketing digital e por aí afora. E tem uma outra questão que a gente, o único evento do mundo que faz isso. Nós não temos nenhuma palestra, teremos somente oficinas práticas. As pessoas que vão fazer uma oficina de 50 minutos sairão dali aprendendo, ou melhor, já tendo aprendido o que tem que fazer. Além disso, nós somos também o único evento do mundo que atraiu as entidades do mercado imobiliário, nos Estados Unidos, Portugal, Dubai, Londres, Reino Unido, Espanha, Estados Unidos e América Latina. Nós temos apoio de várias entidades do mundo. Devemos ter pelo menos 2.000, 2.300 pessoas somente no exterior para conhecer o Brasil, trazer os projetos deles e também investir nos produtos e projetos que nós temos e muito mais que isso, fazendo parcerias de negócios nacionais e internacionais. A gente poderia dizer assim, que o maior diferencial do cine é o fato dele ser disruptivo, de sair dessa questão, dessa mesmice, de sempre estar palestras e eventos assim de palestrantes. E aí você está mudando totalmente o formato? A gente pode dizer que esse é o maior diferencial do cine? Sem dúvida. E eu explico a diferença entre palestra e oficina. Para ficar muito claro, pessoal, quando você faz uma palestra, você diz assim, pessoal, vamos falar do bolo de cenoura. O bolo de cenoura tem 4 centímetros de espessura e em cima vai uma crosta de chocolate. Chocolate é energia, ele dá vida, é importante. É feito com uma cenoura que ela é enterrada no chão, ela é laranja e tem um verde em cima dela. Ok? Isso é uma palestra. E você fala horas a fim sobre as propriedades de um bolo de areja. Qual é a diferença para a oficina? A primeira frase é, senhores, quebremos três ovos. Essa é a diferença. Isto jamais foi feito no mundo. Nós teremos 32 salas de oficinas e 6.400 pessoas por hora em sala de aula aprendendo. Isso nunca foi feito. E esse é o maior legado que nós vamos deixar. Porque, especialmente palestras motivacionais, nós temos uma pesquisa e somente 8% das pessoas querem palestras motivacionais. 66%, eu repito, 66% querem eventos técnicos e com oficinas. E é isso que nós estamos fazendo. Então, os corretores podem esperar bastante coisa aí para outubro, aprender na prática, com quem entende, sabe o que vai falar, né? Então, faz um convite para nós de paz. Nós não vamos ter, só uma coisa, nós não vamos ter ninguém para incentivar as coisas. Nós não vamos ter ninguém ensinando a vender imóveis que nunca fez isso na vida. A gente, quando conta isso, todo mundo faz assim, que sabe do que eu estou falando. Nós somos na prática, porque as duas palavras-chave são aprendizado e negócios. E vem para o CIMI 360 com a gente, para você nos ajudar a fazer a transformação do mercado. E a frase do evento, pessoal, que eu acho que é a coisa mais importante que a gente vai deixar. Não se trata de vender imóveis, mas de mudar a vida das pessoas. É isso que nós vamos fazer. E é isso que eu estou chamando você, contando você a estar conosco. Vem para o CIMI 360, vem. E é isso que nós vamos fazer. Obrigado.